Oi, meninas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje é de tutorial dessa maquiagem bafônica maravilhosa que eu amei e eu espero muito que vocês gostem também. Mas antes de começar já a rodar o tutorial, eu quero convidar você que ainda não é inscrito para que se inscreva aqui no canal. Ativa também o sininho das notificações para não perder porque temos vídeos duas vezes por semana, vídeo de comprinha, tutoriais, tem vlogs, tem muita coisa. E muita novidade por aqui. Então, vem ficar mais pertinho de mim, se inscrevendo aqui no canal para me conhecer ainda melhor. Maratone também os vídeos, sempre no final dos vídeos aparecem recomendação de vídeos. Se você puder assistir mais de um vídeo, um seguido do outro, me ajuda muito também. Já vai deixando muito like aqui já no começo também do vídeo, que também melhora muito o engajamento aqui para nós. E compartilha, compartilha muito esse vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp e tudo mais, tá bom, meninas? Vem comigo que eu vou mostrar o tutorial de como é que eu fiz essa make bafônica aqui que eu amei, amei, amei. Vamos lá. Bom, então vamos lá, né meu povo. Meu cabelo, gente, tá uma maravilha. Eu vou dizer pra vocês o porquê. Porque eu preciso retocar meu selante na raiz e como meu cabelo tá caindo muito depois da virose. Então, ó, tô aqui com uma esponjinha. Essa base que eu vou usar, vou mostrar pra vocês. Essa base, inclusive, eu preciso comprar outra. É uma base chinesa, tá gente? Ela não é brasileira. Ah, tô mostrando o lado contrário. Aqui, ó, Miss Rose, mate e a minha cor é o Beige 5. Tão vendo aí? Como eu tava falando, essa base faz um tempão que eu uso ela. Bastante tempo mesmo. Vou ir pra cá. Eu gosto de espalhar assim. Gente, essa maquiagem que eu faço geralmente pro dia a dia e uso ela também pra fotos. Eu tô até suja aqui, ó, de... Ó, vocês veem como as coisas são. Eu acabei de gravar um vídeo de skincare e aqui tá um restinho de argila. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ai, pai. Vocês não viram esse vídeo, inclusive. Ele, muito provavelmente, já deve estar no canal. Muito provavelmente ele já foi pro canal. Tem uma limpadinha. Como eu tava falando, então, ó, eu espalho toda a base aqui, ó. No rosto, dando pininhos, assim. Eu prefiro, tá? Porque essa base, ela é mais mate. E pra não correr o risco, ela secar demais. E aí, se eu precisar, eu vou colocando mais, tá? Então, eu quero toda pintadinha, parecendo uma índiazinha. Tuiuiuiuiuiu. E aí, eu venho espalhando. Assim, ó. Tá vendo? Dando batidinhas. Essa base, ela é mais amareladinha. E ela não oxida quase, gente. É por isso que eu amo essa base. E eu pago, assim, um preço muito baratinho nela. Tem resenha já dela aqui no canal. E se vocês quiserem que eu faça uma nova resenha, vocês comentem aqui abaixo. Mas, de toda forma, eu vou deixar aí no card pra vocês. Resenha dessa base. Com a esponjinha molhada, então, eu vou aplicando. Eu gosto dela porque ela cobre bem o meu melasma. Vocês estão vendo? Tanto esse da testa, quanto esse da bochecha. Das duas bochechas. Das duas bochechas. 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 E aí, ó. Vou distribuindo bem ela toda aqui. Adoro. E ela é mais amareladinha. Eu também tenho a pele um pouco mais amarelada, né? Então, eu gosto dessa base. Estendo aqui um pouquinho. Ah, e talvez no vídeo, ela esteja um pouco mais amarela do que o normal. Mas, conforme eu vou construindo a maquiagem, vocês vão ver como é que fica top. Certinho pra minha cor. A minha olheira é um pouco meio mais avermelhadinha. Mas, funciona bem. Essa base pra mim. Sem precisar ficar fazendo mistureba, sabe? Antes, eu usava a Time Lies da Melary K. Que é muito boa, por sinal. Sim, claro que é. Mas, gente. Tinha que ficar misturando. Aí, no inverno, eu usava um. No verão, eu usava outra. E essa daqui, ela dá, assim, tranquilamente. Tanto pro... Agora, pro inverno, quanto pro verão. Só se eu me bronzear demais. Mas, aí, eu uso algumas estratégias. Só sujo aqui, tá na pálpebra. Porque... Não gosto de aplicar muito, não. Isso aqui é uma... É uma base pra uma maquiagem do dia a dia, inclusive. Eu pego um pincelzinho língua de gato daqueles pequenininhos. E aplico, reaplico aqui abaixo do meu olho. Já vou mostrar pra vocês. Ó, um pincel língua de gato pequenininho é esse aqui. Isso que todo mundo já conhece, né? Assim, ó. Da base. E começo a aplicar aqui abaixo do meu olho. Dou umas batidinhas, assim. Pra ele dar uma absorvida, sabe? Entrar bem ali na minha pele, fixar bem. Outra coisa, essa base não me deixa... Não arde os meus olhos, sabe? Eu usei algumas. Já comprei base muito cara, viu, gente? Mas, hoje em dia, também... Olha, gente, como que dá uma... Ajeitada. Então, eu aplico dando essas batidinhas na minha olheira. Esse é meu jeito de fazer, gente. Todo mundo tem o seu. Então, às vezes as pessoas perguntam muito assim, ó. Tati, como é que você faz? Às vezes comentam, ai, faz essa maquiagem em mim. Mas, gente, o segredo é você começar a fazer, sabe? Ó, vou distribuindo toda a base aqui abaixo. Concentrando um pouquinho mais. E ela não acumula, gente. Não acumula. Depois eu volto com a ponta da esponjinha. E dou batidinhas. Pra ficar mais bonito, ó. Tá vendo? Pra dar mais acabamento. Essa base não deixa a minha pele tão ressecada. Porque, assim, o problema, às vezes, de você usar produto mate, é que ele, às vezes, deixa a pele muito, muito, muito seca, né? Fica com aquele aspecto de tudo muito solto na pele. E essa base eu gosto muito dela por causa disso. E aí, com o pincel sujinho, eu venho e dou uma ajeitada nos cantinhos do meu nariz. Porque ele fica mais... É mais vermelhinho, né? Assim, em volta do nariz, né, gente? Gente, a rua aqui de casa, eu moro numa casa de esquina. E aqui passa muita moto, muito carro, barulhinho. Que dá mais uma semana. Ó, aqui um pouquinho que dá pra ver o melasma. Se é um dia que eu quero dar uma escondida a mais, eu pego uma pontinha de base de novo e reaplico em cima da mancha. Hoje eu vou fazer, porque eu vou fazer umas fotos um pouco mais tarde. E eu preciso estar com a pele um pouco mais coberta. Mas se é assim pro dia a dia, pra ir pra um culto durante o dia... Na minha igreja tem culto de domingo, é de manhã, né, o culto de domingo. Então, boto um pouquinho aqui na esponja. Construo mais uma camadinha aqui em cima do meu melasma. Aqui um pouquinho na testa. Que são os pontos onde eu tenho, né, as manchas. Mas elas vão embora. Vocês verão. Eu espero, né? O rendimento dessa base é excelente. Dura muito tempo. E eu uso muito. A gente não gosta de usar bode por causa disso. Porque, não sei, parece que não ajeita no meu corpo. Bom, agora eu vou aplicar. Eu não aplico nenhum pó. Eu já começo com o contorno. Eu comprei esse blush aqui da Vivai. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, gente. É um blush da Vivai. E eu tô usando ele como contorno. Ultimamente, eu tenho gostado muito. Então, um pincel assim, mais chanfradinho. Por que que eu tô gostando? Porque ele é um blush que ele é bem queimadinho. E aí, ele fica muito bonito, sabe? Como contorno. E às vezes eu não quero nem aplicar, sabe? Blush. Aplico só esse aqui como contorno mesmo. E ele é super leve. Vocês conseguem perceber que ele tem uma pigmentação bem leve? Então, pro dia a dia, às vezes pra fazer foto, ele fica muito bonito. Porque ele não fica aquela chinelada marcada. E eu gosto, assim, dessas coisas mais escretinhas. Eu gosto de aplicar aqui, mais acima, tá? Da orelha. Vindo aqui na... Da raiz do meu cabelo. Então, eu venho e aplico. Como eu não gostei muito dele como blush, peguei pra completar preço, pra conseguir praticar isso no Shopee. Eu acho que eu nem trouxe ele em comprinha, inclusive, pra mostrar. Ele já tá até cheio de buraco de tanto que eu uso. Eu só uso ele. Ó. Cês tão vendo? Então, ele não marca, fica suave. Então, quando faz foto, principalmente, você vê que a pessoa tá maquiada. Você vê um contorno, só que sem marcar, ó. Sem deixar aquelas chineladas. E dá, assim, ó. Uma puxadinha aqui na minha... No meu rosto, pra dar uma afinadinha na cara de bolacha que eu tô. Que eu ganhei bastante quilo. Foi quilo que eu ganhei entre o ano passado e esse, viu, gente? Só que, o que que acontece? Agora, depois da virose, eu que não sou louca de fazer dieta, né? Então, tamo levando a vida do jeito que tá, do jeito que tá dando. E aí, depois, a gente vê. Que, geralmente, no verão, eu dou uma emagrecida, sabe mesmo? Sem fazer dieta. Já consigo enxuguar aí os dois, três quilinhos. Porque daí eu começo a melhorar minha alimentação. Como mais salada. E... Tomo mais água, né? Porque a gente tem mais sede. Ó lá, gente, cês tão vendo? Sem chinelar a minha cara. Gosto, gosto muito. Vou pegar um outro pincel, assim, mais fofinho, de sombra. E vou dar uma afinada no meu oriço. Então, eu venho... E vou já fazendo esfumando, gente. Eu não deixo nada muito marcado, não. Já vou... Esfumando. Toda a vida, construindo aqui na lateralzinha e pra ponta do meu nariz. Vamos que vamos, meu povo. Eu gosto de já ir fazendo e esfumando. Meu marido chegou. Eu gosto de ir já esfumando, sabe, gente? E aqui na abinha também. Bom, contorno já foi tudo. Não faço, não esfumo muito a raiz. Eu só pego o que tem de restinho de produto e venho aqui. E dou essa aplicada aqui, ó. Só pra dar uma escurecida na raiz do meu cabelo. Pra não ficar aquela coisa a papas com uma base. Depois disso... Gente, é muito básica essa minha maquiagem. Depois disso eu vou passar para a sobrancelha, né? Porque... A pessoa que fez micropigmentação faz um tempo já. E eu tinha que ter refeito e não refiz. Porque dói pra xixu, né? Então eu não fiz. Porque sabe quando você não tá afim de passar por dores? Então dou aqui uma passadinha. Dou uma molhadinha aqui no meu... Ai, meu Deus. Ai, molhar meu notebook. Tô com o notebook aqui. Dou uma molhadinha na... Com água thermal. E pego aqui... Esse aqui é uma... É um produto pra sombra da Vult. Faz muito tempo que eu tenho. O MA01. E começo a fazer a minha sobrancelha, meu povo. Porque tem que dar uma ajeitada. Né? E aqui é onde eu passei a base, por exemplo. Some tudo a micro, né? Então vou... Com o pincel molhadinho e vou construindo a minha sobrancelha aqui. Gente, depois que eu passei pela virose... A minha voz não ficou assim 100%, sabe? Minha voz não tá legal ainda. Eu percebo. Ó. Ajeito a minha sobrancelha. Vou aplicando aqui. Já meio que esfumando. Pra evitar de marcar ela, sabe? É incrível como a assimetria da sobrancelha... É não ter assimetria. E aí eu venho aqui com essa parte aqui do pincel... De escovinha. E dou uma esfumada. Eu sei que o pessoal tem usado mais aquela sobrancelha... Que eu não sei falar o nome. Eu nunca lembro. Se eu vagem, assim. Mas... Enquanto eu não fizer minha micro, eu não posso me arriscar, né? Mas assim, tá bom. Sobrancelha do jeito que eu gosto. Bem natural. Nada muito pá. E agora eu vou começar a aplicar... O blush que eu vou usar é esse Lux aqui, ó. Ele é da Avon, tá? Ele chama Avon Lux. Blush em pó coral marquesa. Faz muito tempo que eu tenho esse blush. E ele é levemente cintilante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas ele é levemente cintilante. Então eu gosto muito dele. Porque ele me dá um tomzinho, assim, bem saudável. Sabe? Não é nada demais. Olha. Como que ele dá um ar de saudável? Porque ele tem um certo glow. Então eu aplico ele assim, ó. Na minha maçãzinha. E ele fica, assim, muito legal. Dou aquela emendadinha aqui, como se fosse pro nariz. Pra poder ficar ainda mais saudável essa minha bochecha. Vocês estão vendo que eu ainda não selei nada dessa pele. Né? Nada. Eu vou pegar agora o meu iluminador. O iluminador que eu vou usar é esse da Louis Ance. Que tá quebrado. Mas eu amo ele, ó. Ele é bem pigmentadinho. Ó. Deixa eu ver se consigo limpar, né? Iluminador flash da Louis Ance. L8006. Acho que essa é a cor. Deve ser isso. Mas ele é muito bonito. Só que ele quebrou. De tão macio que ele é. Eu pego com o dedinho. Assim, ó. Olha esse meu pigmentado. E aí eu já venho aplicando aqui, ó. Antes de, sei lá, com o pó ali abaixo da minha olheira, tá, gente? Então eu venho aqui e vou aplicando com o dedo. Quando é uma maquiagem que eu vou ficar em casa, fazendo trabalho zen em casa, agora no inverno, eu não vejo nem necessidade de, sei lá, sabe? Olha como que ele dá um glow. Vocês tão vendo? Fica um ar muito saudável. Agora no inverno a minha pele fica muito sequinha. Então vamos lá pra pontinho do nariz aqui, né? Dá aquela iluminada bem legal. Olha que glow que já deu na maquiagem. Vocês tão vendo? Então vem aqui pra pontinho do nariz. E suba um pouquinho, levemente. Olha como que ele brilha demais. Vocês tão vendo? Brilha muito esse iluminador aqui. É muito top. Gosto muito dele. Geralmente, é... Eu nem aplico em outros restantes, em outras partes do rosto, sabe? Eu aplico só assim mesmo. Terminei aqui com o meu iluminador. O pó que eu vou usar é esse da Renew aqui, ó. Compacto da Avon também. Tem muito produto que tá pra chegar lá do Shopee, que eu vou trazer. Eu soltei um pouquinho esse pó pra ele ficar mais solto. Então eu dei uma cutucada nele, pra ele ficar mais solto. Então eu vou aplicar bastante aqui, por quê? Porque como eu vou botar sombra, gente... Eu vou precisar de ter esse excessinho aqui, abaixo do meu olho, pra não transferir muito. A palestra que eu vou usar é da Beauty Glazed, tá? Vou ver aqui uma cor. Eu acho que eu vou fazer uma make azul, tá? Porque eu vou fazer foto. Claro que não vai combinar exatamente com essa roupinha que eu estou. Mas vou construir essa cor. E vou, inclusive, usar... Eu fiquei tão feliz que eu encontrei essa caixinha aqui de cílio. Que é um cilhão que eu comprei há um tempo atrás. Na Shopee também. E depois ele desapareceu no mês das minhas coisas. E eu tava acabando pra usar... Tava acabando usando um outro, que é o meu preferido, inclusive aquele. Mas esse aqui pras fotos fica mais bonito. E ele tinha desaparecido uma chave nunca mais. E aí, na minha mudança... Essa semana eu fui terminar... Gente, faz cinco meses que eu me mudei. Seis meses... De cinco a seis meses que eu me mudei. E ontem eu fui terminar de esvaziar umas caixas que estavam paradinhas. Quatro caixinhas que estavam paradinhas. E aí encontrei esse cílio lá. Vou usar nessa make de hoje. E então, a palestra que eu vou usar é essa aqui da Beauty Glazed. É linda essa paleta. Eu sou apaixonada nessa paleta. Paguei muito baratinho. Tem vídeo no canal mostrando ela, falando dela. E olha que coloridora, gente. Eu vou escolher aqui umas cores. Eu vou fazer uma make azul. Acho que eu vou pegar esse, ó. Esse azul aqui. Dá uma testadinha nele. Vê qual é a cor. É, acho que vai ficar bem bonito. Olha, ele é bem assim, tá vendo? Olha como que é pigmentada essa paleta. Ela é linda. Eu amo essa paleta. Eu vou pegar aqui esse azulzinho. E vou começar a construir, então, aqui a minha sombra, tá? Então, vamos lá. E vou começar a aplicar aqui, ó. Olha a pigmentação. Muito pigmentado, ó. Muito mesmo, gente. Olha isso. Vou fazer aquela maquiagem mais puxadinha. Que fica mais interessante. Eu até peguei muito, né? Muita sombra. Eu devia ter colocado, assim, uma quantidade um pouquinho menor. Pra conseguir esfumar bem. Mas, vamos que tudo dará certo. Virei aqui pro outro lado. Essas makes, assim, mais puxadonas, estão super em alta, né, gente? Então, eu venho aqui esfumando bem. Sem pressa. Esse é o bichinho que eu gosto pra esfumar de verdade, sabe? É ele que tira toda a marcação da maquiagem. E a gente vai, gente... Vou pegar aqui um outro pincelzinho, que ele é tipo língua de gato também. E vou ir aplicando mais aqui pra baixo. Pra dando mais cor na minha make. Vocês estão vendo? Mas, aqui, ó. Nessa parte da pálpebra móvel. Olha, gente, a pigmentação dessa... Vocês estão conseguindo entender onde é que eu tô colocando? E a gente vem, ó. Tirando as marcações. Tirando as marcações. Tá vendo? Tirando tudo que marca. Eu gosto muito dessas maquiagens que vão, assim, pra cima. Elas ficam meio artísticas, né? Olha como eu vou colocando... Aqui, até o côncavo, até o ossinho. E depois, com um pincel mais limpo, vou tirando toda a marcação. Quero fazer... Eu quero ver eu fazer igual do outro lado. Ah, meu povo, que eu quero ver! Aí eu quero ver. Olha, já ficou um molhão, né? Gostei. Já ficou um molhão. Vamos pro outro lado. Uou! Lembra que eu falei da assimetria no rosto? Que o bonito da assimetria no rosto é não ter assimetria? É disso que eu estava falando, meu povo, ó. Você vai aplicando a sua sombra e, aos poucos, você vai construindo a sua maquiagem. Esse é o segredo, meu povo. Não se preocupar demais. Que, ah, não tá igualzinho e não sei o quê. Tudo a gente consegue esfumar e a gente consegue retirar. Tenha calma. Um bom pincel limpo e se joga. Ó, já gostei. Já gostei muito, meu povo. É um azul assim, ó. Asa de borboleta. Bem azulzinho. Esse aqui é da Colos. Ó, pega um pouquinho. Ela é um azul bem bonito, sabe? Eu gosto muito dessa sombra. Faz muito tempo que eu ganhei essa sombra. E ela é linda. Olha. Olha o brilho. Vou botar bem aqui no cantinho interno e vou espalhá-la. Olha que lindo, gente. Como isso vai dar um sofrimento, eu vou fazer e já volto. Pronto. Dá um trabalhinho, mas vale a pena. Vale muito a pena. Olha, é assim, ó. Colos. Não dá pra ver, gente, que as coisas... Isso aqui é antiga já. O delineador é uma coisa, um trem mais terrível da gente passar, a gente aplicar, né? Mas é aquilo que eu sempre falo. Quanto mais você faz, mais possibilidades de acertar você tem, né? E cada um tem o seu jeitinho. Vou usar aqui o meu Lash Loth da Mary Kay, máscara de cílios, tá? Não uso sempre, gente, porque como eu falei esses dias lá nos meus stories, que não é a minha preferência. Os cílios mais volumosos, muito grandões, assim, não é a minha preferência pra usar no dia a dia. Por quê? Porque acho pesado, sabe? Eu fico vendo o cílio, é uma coisa que é difícil de eu me acostumar. É, talvez algum dia, quem sabe, não é mesmo? Mas eu não me acostumo, não. Ainda não me acostumei. Não gosto muito, eu prefiro um cílio mais naturalzinho, sabe? E olha que eu nem aplicava, viu? Muito cílio. Usava só... Tinha mais o hábito de usar só máscara de cílio mesmo, que eu já acho que fica bonito, sabe? Ó. Tava demorando, né? Mas não se apavore, não se desespere quando isso acontecer contigo, mana, porque você não é a única. Eu tenho que usar um espelhinho, porque eu não enxergo de longe, gente. Tenho essa dificuldade. Mas olha esse cílio da Mary... Esse cílio. Essa máscara da Mary Kay, que maravilhosa que é. Muito boa. Ganhei também de uma amiga, da Manu. E já vou aplicar a cola aqui no meu cílio. Esse aqui é o K12. Gente, não tem marca. Eu vou deixar a link aí, se eu achar. Mas ele, ó, K12. Ele é bem grandão. E ele é bem cruzadinho, sabe? E ele tem também uma base transparente, sabe? Não dá muito pra ver a base. Vou tirar aqui. Vou cortar um pedacinho também dele, porque... E ele começa assim, ó. Menorzinho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Começa menorzinho aqui e vai aumentando o tamanho aqui nessa parte. Eu vou tirar um pouquinho dessa parte do final. Vou tirar um pedacinho. Vou botar um azul bem escuro. Que é esse aqui, ó. Este. Isso mesmo. Essa cor aqui. Tá? Vamos botar outra cor aqui, porque a maquiagem já tá muito... Já tá muito colorida, né? Vamos botar aqui um azulzinho. E vou... A gente precisa criar vergonha na cara e comprar aqueles espelhinhos de bancada. Mas é que a gente tá gastando uma grana por conta do estúdio que a gente tá montando, né? A gente tá montando um estúdio pra criar podcasts. O meu olho, inclusive, eu esqueci do meu cílio. Já era. Vou colar os cílios. Esqueci o cílio, gente. Tem que passar cola de novo no cílio. E aí já vou, já colo esses cílios e já volto. Pronto, cílio colocado. Agora eu vou usar esse batom aqui da Max Love Makeup. Que é o cor 060... Não. Cor 61. Tem nada de zero, não. Ele é assim, quase que um nude, levemente alaranjadinho. Então eu vou aplicá-lo. Gosto muito desse batom, inclusive. Porque quando eu preciso de um batom mais nude, eu uso esse daqui. É um tomzinho assim, com um fundo mais alaranjadinho. Tava tentando achar o outro cílio pra mostrar pra vocês. A gente não conseguiu encontrar. Mas lá nos meus stories tem, eu vou ver se eu salvo nos destaques. Vai ficar mais fácil pra vocês verem depois. O meu lado, ele tem uma diferença grande de um lado pro outro nesse arco do cupido. Então eu venho dando uma ajeitada aqui com o batom, meu gente. Esse batom aqui da Max Love é muito bom. Ele tem um gostinho gostoso. Eu posso dizer que é um saborzinho mesmo, sabe? Olha, pronto, gente. Gostei, hein? Dá pra passar até um glossinho pra ficar bonitinho aqui no meio, né? Queria tanto um brilhozinho, mas eu tô sem gloss com brilho, sabe? Mas tá pra chegar. Vai tudo chegar em comprinhas. Acredito que já pra semana que vem eu consiga soltar vídeo de comprinha mostrando. Olha, gente, esse brinco que lindo também. Sou apaixonada nele. Pronto. O que vocês acharam da minha make? Eu amei, gente. Pra fazer foto. Linda esse tipo de maquiagem, esse olhão. Meu cabelo tá com uma raiz enorme, mas desconsiderem. Mas olha, amei. Vocês me comentem abaixo aí o que é que vocês acharam, se vocês também gostaram. E gente que fala que não gosta de maquiagem azul, mas eu acho que fica super bem na minha pele. Eu acho até que eu gostaria com essa roupa pink. Não sei. Teria que ver de uma forma aí. Vocês me contem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Então, Manos, já estou prontinha para as minhas fotos e vou arrasando. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam porque aqui ou aqui vai aparecer o próximo vídeo. E eu espero muito que você assista ele também. Me sigam lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, que sempre fica aqui acima também. Tá bom, Manos? Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri